Gabriel Araújo conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas. O nadador que mora em Juiz de Fora ganhou a medalha nos 100 metros costas da classe S2 da natação. Esta é a quarta medalha da carreira dele, que já subiu ao pódio três vezes em Tóquio 2021. Na ocasião, ele conquistou o ouro nos 200 metros livre e nos 50 metros costas, além de uma prata nos 100 metros costas. O nadador ainda vai disputar mais quatro provas nas Paralimpíadas de Paris, 50 metros costas e 200 metros livres, ambas na classe S2, além dos 50 metros livres e 150 medley na classe S3. Boa, Gabrielzinho, erradicado aqui na cidade de Juiz de Fora, um batalhador, uma história de muita superação, dedicação, empenho e mais uma medalha para o Brasil, que tem uma das maiores delegações dessa edição dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.